Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei o cálculo de menos 5 dozeavos, menos 7 dezoitoavos. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Nós podemos trabalhar aqui da seguinte maneira. Como essas frações têm denominadores diferentes, para continuar nós podemos calcular o menor múltiplo comum a esses denominadores, isto é, a doze e dezoito. Vamos fazer isso. A gente começa testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o dois. Alguns desses é divisível por dois? Os dois são. Então escrevemos dois bem aqui. Doze dividido por dois é seis. Eu escrevo seis aqui. Dezoito dividido por dois é nove. Eu escrevo nove bem aqui. Continuamos com o dois. Alguns desses é divisível por dois? O seis é. Então escrevo dois bem aqui. Quanto que dá seis dividido por dois? É igual a três, professor. Escrevo três aqui. Agora o nove não é divisível por dois. Então eu apenas o repito. Ficamos agora com três e nove. Claramente nenhum desses é divisível por dois. A gente passa para o próximo número primo, que é o três. Algum desses é divisível por três? Os dois são. Então escrevo três bem aqui. Três dividido por três dá um. Escrevo um abaixo do três. Nove dividido por três dá três. Escrevo três abaixo do nove. Olhamos agora para os números um e três. Algum desses é divisível por três? O próprio três é. Então escrevo três bem aqui. Como um não é divisível por três, eu apenas o repito. Agora três dividido por três é igual a um. Essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda, temos o número um. O que nós fazemos agora? Multiplicamos os números primos que aparecem na coluna da direita. Observe. Duas vezes dois é quatro. Quatro vezes três é igual a doze. E doze vezes três é igual a trinta e seis. Isso significa que o menor múltiplo comum, a doze e dezoito, é o número trinta e seis. Observe. O número trinta e seis é realmente um múltiplo de doze. Se você prestar atenção, você vai notar que ele é igual a três vezes doze. O número trinta e seis é mesmo um múltiplo de dezoito. Ele é duas vezes dezoito. Mais do que isso, trinta e seis é o menor múltiplo comum, a doze e dezoito. O MMC de doze e dezoito é trinta e seis. Professor, para que serve esse MMC? Ele será usado como denominador de duas novas frações equivalentes às frações que a gente já tem. Como assim, professor? Observe. A gente vai trocar essas duas frações por duas novas frações equivalentes a essas, porém com denominador igual a trinta e seis. Professor, mas aí ficam faltando os numeradores. É isso que a gente vai determinar agora. Como, professor? Da seguinte maneira. O doze, para se transformar em trinta e seis, ele é multiplicado por quanto? Professor, três vezes doze é igual a trinta e seis. Ótimo. Então, aqui em cima, eu vou multiplicar por três também. Como assim, professor? Três vezes cinco, quanto que dá? Dá quinze, né? Então, eu escrevo quinze bem aqui. Isso significa que menos cinco dozeavos e menos quinze trinta e seisavos são frações equivalentes. Vamos continuar. Vamos fazer de maneira semelhante agora com a segunda fração. O dezoito, para se transformar em trinta e seis, ele é multiplicado por quanto? Professor, duas vezes de dezoito é trinta e seis. Ótimo. Então, para obter o novo numerador, eu vou multiplicar aqui, ó, também por dois. Observe. Quanto é que dá duas vezes sete? Professor, duas vezes sete é igual a catorze. Então, o novo numerador será catorze. Podemos até dizer que menos sete dezoitoavos e menos catorze trinta e seisavos são frações equivalentes. Para continuar, agora a gente vai operar com essas duas novas frações aqui, que são equivalentes às frações que a gente já tinha. A gente repete esse denominador, que no caso é trinta e seis, e a gente faz a continha agora da seguinte maneira. Menos quinze, menos catorze. Quanto que dá? Professor, é como se eu tivesse devendo quinze reais, devendo catorze reais. No total, estou devendo vinte e nove reais. Exatamente. Então, o resultado é menos vinte e nove, trinta e seisavos. Menos cinco dozeavos, menos sete dezoitoavos, é igual a menos vinte e nove, trinta e seisavos. Se você aprendeu mesmo e quer continuar praticando, calcule esse aqui. Menos sete dozeavos, menos cinco dezoitoavos. Quanto que dá? O procedimento é semelhante. Deixe um comentário com a sua resposta, ok? Eu vou gostar de ver. Se você apoia esta iniciativa, deixe também um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!